Atenção aos atletas, Arthur Gonçalves, a equipe Filipe Alcas, Taberson Lacins dos Santos, da TV Jiu-Jitsu, Cícero de Proteção, da Balta Rodrigues, e Igor Miquel Batista da Silva, da Global Five, área de aquecimento, coordenadora C. Atenção atletas da categoria Master 1, masculino, azul, meio pesado, Ruben Dario, da Maurício Loa, Hugo Henrique, da Giga Jiu-Jitsu, Túlio Jiu-Jitsu, Tang Silva, da G13, compareceram ao pódio. O que é que é que é que é a morte Atenção aos atletas Atenção aos atletas Obrigada, obrigada. 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 Obrigada, obrigada.